Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. Pediram que Jesus tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado. É muito bonito examinar à câmera lenta todas as cenas desse milagre que mostram o imenso carinho de Jesus com esse pobre homem cego. Parece estranho, até brutal, que Jesus cuspa sua saliva nos olhos dele, mas esse gesto significa que Jesus está completando a criação, está remodelando os olhos cegos para que enxerguem. Aparece claro que o corpo de Jesus salva, por isso que as pessoas se jogavam sobre ele. Toque em Jesus e você ficará liberto de toda a cegueira, de todo o mal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Bethsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse Não entre no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como falamos no início, esse trecho aparece um pouco misterioso, se nós não o entendemos na profundidade. O Evangelho de São João, contando essa cura, diz que Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de barro e o colocou nos olhos do cego. Essa narração de São João, nos permite entender melhor a intenção de Jesus. Essa cura foi um momento de encontro íntimo entre o cego e Jesus, porque Jesus o leva para fora do povoado e fica a sós com ele. Colocando esse barro, Jesus quer repetir e continuar o gesto da criação do homem, feito de barro. Faltava algo à criação desse homem. Faltavam os olhos e Jesus, completa criação, continua a criação. Algo de Jesus, de divino, se mistura com a humilde terra e o milagre acontece. É assim que é feito o homem. O Espírito de Deus entra no homem e o torna um ser vivo. Sem o Espírito de Deus, o homem não passa de barro, que se derrete a primeira chuva. Esse cego e todo o povo judeu entendia bem esse gesto, porque o primeiro homem se chamava Adão, que vem de Adama, que significa barro, terra. Portanto, Adão e todo o homem é o terroso. Jesus completa a criação acrescentando o barro que faltava nos olhos, barro que se torna olho vivente. Esse é o poder que está em Jesus. Cada parte do seu corpo cura. Isso é maravilhoso. Não é somente sua boca quando fala e ordena os demônios, mas também a sua saliva, seu toque, até a barra da sua veste. Todo o ser de Jesus cura. Observe como o evangelista Marcos coloca em destaque esse toque profundo. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado. Cuspiu nos olhos dele e colocou as mãos sobre ele. Se nós soubermos ficar a sós com Jesus, fora do barulho e da confusão, como esse cego fez, se nos deixarmos conduzir por Jesus aonde ele quer, então encontraremos a cura das nossas doenças. Mas é necessário permitir a Jesus de agir, da forma que ele quer agir. Devemos permitir e pedir que ele coloque suas santas mãos sobre nós. Sem dúvida, uma pessoa poderia pensar que não é muito delicado cuspir no chão, fazer barro e passá-lo no rosto de uma pessoa. Mas é necessário deixar Jesus agir, da forma que ele quer. Somos nós que devemos entrar no pensamento de Jesus e não ele no nosso. Refrita um pouco sobre a comunhão que se cria entre Jesus e seu cego, através desse gesto, através desse toque repetido. Mais deixamos Jesus agir em nós, mais acompanhamos a sua vontade, mais comunhão se cria. Pense um pouco, se a saliva de Jesus cura, o que não pode fazer a Eucaristia, que o corpo inteiro de Jesus, carne e sangue? Toda vez que nos aproximamos da Eucaristia, é uma nova criação para cada um de nós. É mais que um toque, é uma identificação que nos cura de verdade. Enfim, ao despedi-lo, Jesus o convida a não entrar no povoado. O que tinha no povoado que não ajudava? Sem dúvida, Jesus procurava o mais possível se manter escondido, nessa primeira fase da sua vida pública. Mas há um outro motivo importante que deve nos fazer refletir. Nós vivemos no mundo, mas não somos desse mundo. Não existe uma identificação entre o cristão e o mundo. Se você se deixa sufocar pelo mundo, você continuará ficando doente para sempre e nunca experimentará a intimidade com Jesus que te cura. Precisa encontrar momentos para estar a sós com Jesus, para permitir que Ele nos toque e nos cure. E agora vamos ler novamente esse trecho para permitir que esta palavra penetre profundamente em nós. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Bethsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou, Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse, Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa, ele disse, Não entre no povoado. Podemos agora anotar no nosso caderno as frases que mais nos tocam nesse trecho. Não entre no povoado. Música Agora estamos prontos para escolher o nosso propósito que nos identifique o mais possível com esse pobre cego. Música 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 Dediquemos mais um minuto para pensar em como colocaremos na prática o nosso propósito de hoje. Música 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 Deixe Jesus agir. Paz e alegria a todos. Não entre no povoado. Fique com Jesus. Paz e alegria a todos. Música Nada é maior que a tua presença. Nada é melhor que a tua presença. Nada é melhor que a tua presença. Nada é melhor que sentir teu amor. Forte presença em meu ser, toque suave, Jesus tocou em mim. Música Forte presença em meu ser, toque suave, Jesus tocou em mim. Forte presença em meu ser, toque suave, Jesus tocou em mim. Forte presença em meu ser, toque suave, Jesus tocou em mim. Forte presença em meu ser, toque suave, Jesus tocou em mim. Forte presença em meu ser Toque suave Jesus tocou em mim Forte presença em meu ser Toque suave Jesus tocou em mim Forte presença em mim Forte presença em mim Forte presença em mim Obrigado.